Então é muito simples aqui galera, como vocês podem estar vendo, você olhando de costa aqui, a fonte né, não tem segredo, eu não vou mostrar soldando porque isso aí qualquer um faz, beleza? Você vê que aqui a solda tá até fresca ainda, que é do transformador que eu soldei. Aqui a gente tem solzer, dreno e gate, beleza? Aqui ficava o diodo e o resistor de gate, então já que tá tudo integrado no modo, eu vou soldar aqui, certo? O que vem do PWM, aqui a gente tem aqui um rolamento auxiliar, aqui vem um diodo retificador e vem um diodo limitador de corrente, aqui é um capacitorzinho lá né, que era geralmente de 22 micro, já tá no modo, então aqui eu vou colocar a parte do VCC da placa, o GND ele é comum, então o GND aqui ó, como vocês podem estar vendo, aqui tem um jump, aqui que é o shunt, aqui tem um jump, eu vou, certo? Posso colocar o negativo aqui, aí só vai sobrar o positivo e a parte do TL431, o positivo é aqui ó, a parte aqui do TL431 é essa parte aqui do fotocopulador, como vocês podem estar vendo, aqui tinha um fotocopulador, aqui um PC817, aqui é o positivo, onde tem um resistor limitador de corrente, tem aqui o soldo aqui, porque eu já tenho lá no módulo, e aqui é onde sai do TL431, que vai ficar todo do LED do fotocopulador PC817. Então a ligação é simples, se você tiver uma fonte flyback, que é essa topologia aqui ó, vocês vão notar que só tem um MOSFET de chaveamento, vai ter geralmente fonte aqui, que são dois diodos, certo? Não são dois transistores, ela não é half-hibrid, outra maneira de você identificar uma half-hibrid de uma flyback, de uma flyback, ou flyback como você preferir falar, são que a flyback só tem um capacitor de filtro, half-hibrid tem dois capacitor de filtro, que faz aí a simetria com o capacitor aqui em série, com o meio dos dois capacitores que vai para o primário do transformador, e são dois transistores ou MOSFET de efeito de campo de chaveamento, beleza? Então tem diferença, essa é flyback, ela é mais sensível, vamos dizer assim né, dependendo da aplicação, só tem um MOSFETzinho aqui, então, se você tiver uma fonte flyback, esse módulo aqui com o C3843 vai servir para você salvar a sua fonte, cujo CI entrou em culto, ou queimou do nada, ou o chinês raspou para não ter conserto, você vai baixar o diagrama esquemático, que eu vou deixar o link para vocês poderem baixar na descrição do vídeo, beleza? E vocês vão seguir o passo a passo, identificar a sua e você vai conseguir salvar com perfeição, o programa para calcular o transformador já tem vídeo aí no canal, beleza? Então até aí sem mistério, então a gente já volta aí para fazer o teste, para ver se funcionou. Aqui como que é 30 volts, eu vou ter que colocar um capacitor de 50 volts aqui, se eu não tiver, eu vou catar um capacitor com uma tensão alta, porém, a taxa de microfares dele vai ser baixa, então como que eu não vou para a corrente, vai ser só para estabilizar, filtrar a tensão de saída né, já que nem indutor tem de jampiaro, então eu ia fazer simétrico, mas o vídeo ia ficar muito grande, ia ficar enjoativo de ver, então eu vou fazer ela normal, e a gente vai conferir o funcionamento aí, isso aí você pode modificar para a tensão que você queira aí, vai depender da sua aplicação, do seu uso, então o console daqui eu já volto com vocês, para a gente ver se essa fonte vai funcionar ou não. Então galera, aqui eu já montei o módulo, como vocês podem estar percebendo aí, eu já encaixei o módulo na plaquinha, então depois eu vou mostrar a parte de baixo para você ver as alterações que eu fiz, eu tirei um resistor de 1MB né, que era original do 8CI, que fazia o início, o start da fonte em si, só que nesse caso com o C3843 ele precisa de uma corrente um pouquinho maior, para poder se alimentar, mas é pouca coisa, beleza? Então vamos ao que interessa, o oscilloscópio no gate do MOSFET, beleza? Para a gente monitorar a onda que está no gate do MOSFET, certo? E aqui eu estou colocando esse multímetro que ele está no enrolamento auxiliar, que é esse último aqui, certo? Esse aqui é o enrolamento auxiliar que faz a realimentação do C em si, beleza? Para ver se eu vou precisar aumentar mais espira ou diminuir. No caso aqui eu não coloquei zener de estabilização, porque o próprio C3843 ele já tem um zener dentro dele, para estabilizar, se eu não me engano, em 34V ou em 32V, beleza? E aqui está a lâmpada série, para nada pipocar, caso tiver algo de errado. E a gente vai ver que com esse módulo que eu criei aqui, é universal, você vai salvar qualquer fonte. A tensão em si está 30,5V calculado de visor resistivo. Então foi aqui, um resistor de 10K que eu coloquei, certo? E aqui no potenciômetro eu ajustei perfeitamente para a resistência, para poder bater os 30V na saída, beleza? Então isso é muito simples, eu já ensinei vocês a calcular divisor resistivo do TL494, está passando aí a relação do resistor de 10K, e o resistor aqui variável, que é o potenciômetro, a resistência dele, para a gente ter 2,5V no pino 1 do TL431, que é a referência para a gente ter aqui na tensão 30V. Então eu vou conectar na tomada e vocês vão ver o funcionamento. Eu não tenho carga para 30V, beleza? Então a gente só vai ver ela funcionando e gerando a tensão, e avaliando aqui o gate do MOSFET. Então beleza. Até porque não tem como eu colocar carga, porque eu não tenho um dissipador ali, está fora da fonte. Depois eu vou redesmontar essa fonte tudo de novo, voltar ela para 12V, aí a gente vai brincar com o corrente. Então eu vou ligar aqui a fonte agora na tomada, para a gente monitorar a tensão, beleza? Liguei, a fonte já está funcionando perfeitamente. Então está ali, a onda no gate do MOSFET, está com 60kHz, eu tinha deixado em 55kHz, subiu 5kHz, eu posso abaixar perfeitamente, beleza? Mas aí não tem problema, dá para trabalhar entre essa faixa de 45kHz até 70kHz sem problema. Olha lá o enrolamento auxiliar, está indo 11.4V, está sendo alimentado o C3843, creio eu que está um pouco mais. Saída está aqui, estabilizado em 30,3V. Então galera, eu retirei a fonte aqui da tomada, porque esse resistor aqui, ele está começando a cheirar. Por quê? Porque ele foi calculado para poder fazer a fonte circular com fluxo de corrente, quando está em 12V. Conforme subiu para 30V, ele está passando uma corrente maior aqui, e ele está começando a subir cheiro de resistor, beleza? E ele está bem quente, então eu não posso ficar muito tempo com a fonte na tomada, senão ele vai acabar fritando, vai acabar torrando esse resistor aí, beleza? Então aqui, deixa eu ver aqui, MOSFET, está frio, não tem corrente nenhuma, está tudo gelado, só o resistor que está cheirando um pouco de queimado, devido ao fato dele estar em paralelo com esse capacitor, descarregando ele, né, para gerar aqui uma tensão, para poder gerar um fluxo de corrente quando ela está em vazio. Eu vou tirar aqui agora, para vocês poderem ver como que ficou lá por baixo, beleza? Ficou muito simples, eu só fiz algumas alterações, e eu vou colocar um NTC nessa fonte, porque essa fonte não tem NTC, então ela fica dando os picos aí, que nem vocês viram lá na rede, ó. Então, esse foi o grande segredo que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um resistor de 330K, que aqui não tem de fábrica, para poder descarregar o capacitor, para eu poder fazer testes, e esse resistor aqui foi substituído, ele é um 56K, se eu não me engano, eu acho que ele é 5W esse resistor aqui, ou ele é de 2W, eu não lembro agora, beleza? Aqui de fábrica era um resistor de 1MB, entendeu? 1,5MB, eu acho. Então, ele não estava sendo suficiente para poder estartar o C3843. Então, se eu retirar aquele resistor daqui, né, que faz a corrente da fonte circular, vocês podem perceber lá que até mudou a cor dele, porque ele já estava começando a torrar. Eu nem prestei atenção no cheiro, foi minha namorada que percebeu, então não tem como a gente ficar muito tempo com ela ligada. E eu não vou retirar o resistor, porque eu vou modificar essa fonte para 12V, beleza? Então, vocês percebam aí que o cálculo do transformador ficou perfeito, certo? A fonte em si ficou perfeita. Eu vou voltar ela para 12V com o mesmo módulo, só vai aqui mudar a relação de espira aqui do transformador, que isso é normal mudar, e eu vou ver se eu trago aí uns testes de corrente, tudo certinho aí, para ver se realmente agora eu vou conseguir pelo menos próximo de 10A, entendeu? Vamos ver se esse núcleo é capaz de entregar 10A. Mas vocês percebeu que esse módulo realmente salva a fonte chaveada em si, beleza? Vou conectar aqui agora o osciloscópio, bem na parte do enrolamento auxiliar, que realimenta com CI. E vamos ver se a tensão está batendo mesmo, os 11,4V. Então, tem que ter um cuidado aqui, eu vou colocar bem aqui, que essa parte aqui, retifica do enrolamento auxiliar, certo? Aí limita aqui nesse resistor de 10A, você vê que ele é de 1 quarto de Watt, e está tranquilo, ele nem está torrando. Por quê? Porque eu não coloquei zener para estabilizar uma tensão fixa. Como que o 7843, ele tem um zener interno, e a tensão que eu deixei para sair no bias, que seria 14V, 13,4V, por aí, seriam uns 14V, 12V e pouco, o que acontece? Não é suficiente para poder ficar mantendo o zener, é totalmente regulado, está abaixo, então, esse resistor aqui só está servindo para limitar a corrente. Então, aqui, eu vou conectar aqui após o chante, tanto faz, se for antes ou depois do chante, e a gente vai ver aqui a tensão do enrolamento auxiliar, beleza? Para ver se realmente bate com 11,4V. Lembrando que eu não posso ficar muito tempo, beleza, galera? Para eu não poder abrir o meu resistor aqui, senão ele vai pegar fogo mesmo, beleza? Vou monitorar após a retificação, não vai ser monitorado no enrolamento. Então, eu vou ligar aqui na rede, e a gente vai acompanhar ele. Então, vocês notem aqui também, no multímetro a tensão subindo, vai ser rapidinho que eu vou ligar, beleza? Então, vamos lá ver. Liguei a instantânea, 30,4V na saída. Deixa eu dar um stop aqui, rapidão. Então, está lá, aproximadamente 13V, que é a tensão que eu calculei lá, que era para mais ou menos 14V. Beleza? Então, eu vou desligar aqui, para o meu resistor não torrar. A estabilização perfeita. Perfeito. Então, galera, essa continuação da fonte A, veada aqui da modificação, vai ficar por um próximo vídeo, entendeu? Para poder esse vídeo não ficar muito extenso, não ficar muito grande, entendeu? E ficar um vídeo enjoativo, de vocês aí, minha audiência acompanhar, beleza? Então, aguarde aí o próximo vídeo, que eu vou trazer ela em 12V. Se eu prometo que eu não vou demorar. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu ok, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos, faça o módulo que vai funcionar perfeitamente. É só seguir o vídeo, do começo ao fim aí, o tutorial que eu garanto que vai funcionar. Beleza? Me siga aí no Instagram, o link está na descrição do vídeo, beleza? Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo bastante aí com seus amigos, para poder ajudar aí, o canal a crescer cada dia a mais. Entre no grupo do Facebook lá, se você quiser, para a gente poder bater um papo. Forte abraço, fiquem todos com Deus, é nóis! Tchau!